É por isso que sofre, é por isso que sofre DJ Mandrake, 100% original A novinha aqui do baile na onda do fode, fode É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui do baile na onda do fode, fode É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui do baile na onda do fode, fode Ai tantas mina pra falar, vocês querem falar da bete Tantas mina pra falar, vocês querem falar da bete Não fala da bete, bete fortalece Bete fortalece, na xereque, no boquete Não fala da bete, bete fortalece Bete fortalece, na xereque, no boquete Hoje lá na 17, nó vai te deixar forte Hoje lá na 17, nó vai te deixar forte Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chiriquinha, movimenta E depois tu senta Xerequinha movimenta, e depois tu senta Vou foçocando, vou foçocando, vou foçocando na tua check Vou foçocando, vou foçocando na tua check Vou foçocando, vou foçocando, vou foçocando na tua check Tá socando um kinê martelo, socando um kinê martelo DJ Mandrake, 100% original Ah, a novinha aqui do baile na onda do fode, fode É por isso que sofre, é por isso que sofre Ai, tantas mina pra falar, vocês querem falar da Beth Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Beth Não fala da Beth, Beth fortalece Beth fortalece na xerequ no boquete Não fala da Beth, Beth fortalece Beth fortalece na xerequ no boquete Hoje lá na 17, nó vai te deixar forte Hoje lá na 17, nó vai te deixar forte Piroinha Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Chupa, chupa, engole, engole Cherequinha, movimenta e depois tu senta Cherequinha, movimenta e depois tu senta Bozo socando, bozo socando, bozo socando na tua check Bozo socando, bozo socando, bozo socando na tua check Legenda Adriana Zanotto